Eu fui cancelado agora, Rogério, por causa de Fórmula 1. É impossível ser cancelado por causa de Fórmula 1. Eu fui na Fórmula 1 do Interlagos com o Thiago Ventura, eu e ele. Encontrei o Maurício Meirelles lá. Grande dia, gente demais. Fiz umas piadas. Fala umas besteiras, fala que é um rolê rápido, que você só veio... E o caralho passou. E aí falei que o lugar que eu tava era massa, que é o open bar, comida e bebida pra caralho. Sendo que eu fiquei um pouco incomodado porque eu tava conversando com meus amigos e tinha uns carros, barulho do caralho, eu querendo conversar. E aí eu falei que eu só descobri quem ganhou quando eu cheguei em casa. E aí veio uns Instagrams de Fórmula 1 gigante, assim, 150 mil seguidores compartilhando meu vídeo, falando assim, ó, isso é um babaca falando mal da nossa paixão. A gente que valoriza não consegue comprar ingresso e vem um merda desse pra nem valorizar a corrida, pra descobrir quem chegou em casa. Eu falo, meio irmão, meio irmão. A questão é que, tipo, é a inveja do cara que... Total, ele queria estar lá. Ele tá lá e ele foi, esse bosta não aproveitou. Sendo que, véi, a verdade é, eu assisti a corrida pra caralho, vi tudo, sabia quem tava ganhando, vi as posições. Eu me diverti um monte, eu desci, fui pro lado do carro, tirei foto, fumei um na Fórmula 1, F1, F1. Caralho, foi um puta dia massa, tiramos foto com um monte de gente, bebi pra caralho, fiz foto, ganhei um boné, vi a Fórmula 1 ao vivo, assistia todo domingo com meu pai, eu vi a porra de um carro passando ao vivo, eu vi uma Ferrari na minha frente. Foi foda. Mas não tem piada. É. É só um dia feliz. Claro. Mas a comédia eu tenho que distorcer. Aí eu vou e conto aquilo. Aí vem o idiota achar que realmente eu estava me incomodando, conversando com Meirelles e Ventura sobre o barulho de um carro passando atrás de mim. Ah, cara. E aí, tipo, quando acontece esse tipo de coisa, eu leio e falo assim, caralho, olha isso. Não é possível, né? Realmente existe uma espécie inferior. Eu voltei tão empolgado que eu comprei a porra do jogo. Ontem estava eu, Milagre e Caio Martins jogando Fórmula 1 na minha casa, porra. Caralho. Sendo que eu não conto isso na buceta do vídeo. Aí o filho da puta lá que fica batendo punhetinha pra Verstappen, Templar e o caralho, acha que eu odeio o Fórmula 1. Acha que eu odeio o Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1, cara, é assim que eu faço piada. Eu coloquei um texto, não sei se você chegou a ver isso, uma piada que é como é que está o mundo em 2023, né? Aí eu conto uma piada de salão, que é aquela do avião. Tem três caras no avião, que é um francês, um brasileiro e um americano. Isso é muito piada, né, cara? Aí o francês coloca a mão pra fora do avião e fala assim, chegamos na França, como é que tu sabe? Toquei na Torre Eiffel. Aí o americano fala, botei a mão pra fora. Chegamos nos Estados Unidos, como é que tu sabe? Toquei na Estadua Liberdade. Aí o brasileiro fala, chegamos no Brasil, como é que tu sabe? Tocou no Cristo Redentor e fala, não. Roubaram o meu relógio. Hoje em dia, o cara conta isso e fala, não tem como abrir a janela no avião por causa da personalização. Qual foi o idioma que eles conversaram? O braço bateu na Torre Eiffel e com certeza quebrou o braço. Não tem como o avião passar perto. No Rio de Janeiro não só tem ladrão. Respeita a minha cidade! Cara, tu é um doido. Doido que virou o negócio. E aí fala, caralho, é uma piada.